Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja. Tô passando aqui pra falar que o vídeo de hoje vai ser como eu preencher a minha sobrancelha e ignorem o fundo, é por causa que é o meu quarto e ainda tem muita coisa pra me melhorar nele, eu quero pintar, quero fazer a reforma, entendeu? E gente, não repara na minha pele que tá toda cagada por causa que eu fui escorrendo mas é isso, o foco é a minha sobrancelha, então me siga nas minhas redes sociais que você tá passando aqui e roda a vinheta Então gente, o que eu vou usar de pincel? Vou mostrar pra vocês Vou usar esse pincelzinho, ele é um pintinho Então, vou usar esse pincel, língua de gato e... não língua de gato não, pincel chanfrado, tá? E esse pincel, língua de gato E o que nós vamos usar? Eu, na verdade, tenho essas duas paletinhas pra sobrancelha e esse gel pra sobrancelha Só que eu tô na dúvida de qual eu vou usar Mas é isso, e eu vou usar uma base do tom mais claro Um pouquinho mais claro que minha pele Pra delimitar Então, vamos começar com esse pincelzinho O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui E vou apertar ele por causa que eu quero ele bem fininho Entenderam? Bem fininho Sim E vou vir com essa sombra Vou pegar essa daqui, ó Junto com essa Gente, eu gosto da minha sobrancelha bem marcada Então, se você não gosta, não faça do meu jeito E eu vou vir penteando a minha sobrancelha pro lado Como vocês estão vendo, eu não tenho nada Mas é isso Eu vou chegar um pouco mais perto pra vocês verem melhor Eu começo pela parte de cima Vou pegar mais um pouquinho Acho que eu vou ver esse daqui Gente, é importante lembrar que não arqueia a sua sobrancelha mais do que ela já é Entendeu? Então, por favor, deixa a sobrancelha Segue o modelo da sua sobrancelha Só fazendo uma sombrinha por cima Não taca aquele arqueado que não existe na sua sobrancelha, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho nada Mas é o que tem Então, vamos lá Agora eu vou vir pela parte de baixo Fazer um risco Tá meio cagado, mas Agora, depois que eu fiz esse risco Eu vou vir com essa sombrinha Mais clara E vou passar na frente E aqui em cima Ok, agora é só colorir na parte de dentro Agora eu vim com esse gelzinho de sobrancelha Pra passar na minha sobrancelha Pra preencher melhor Porque eu gosto da minha sobrancelha bem marcada Depois eu vim com a sombrinha Passando só no comecinho A sombrinha mais clara No comecinho da minha sobrancelha Agora eu vou pegar a minha base do tom mais clara E vou delimitar a minha sobrancelha Não tem segredo, gente É só você pegar o pincel E passar Daí por baixo da sobrancelha E consertar as partes que você errou Ou você fez um traçinho errado Entendeu? O importante Não passem a base ou coetivo na sobrancelha Que senão vai ficar feio Aí agora eu fiz no começo E ficou assim Agora é a hora da esponjinha Vai tirando o excesso da base que passou E vai esfumando Pra ficar uma coisa mais natural Entendeu? Nessa parte sou eu fazendo a minha outra sobrancelha Então acelerei um pouquinho Porque tudo que eu mostrei pra vocês Anterior Eu fiz agora Entendeu? E vai passar rapidinho E vai ser que sejam bem Se inscreva no canal. Agora eu vou pegar o meu pó compacto e vou passar onde eu coloquei a base pra delimitar minha sobrancelha. Agora é o close, né migas? Gente, foi isso. A minha sobrancelha ficou assim, do jeito que vocês estão vendo. E foi isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. E é nóis.